Gente, gente, a gente tá falando de novo porque a gente bateu o nosso recorde, a gente tá aqui no outro, olha tá, olhem o novo recorde, olha a sua pose Pedro, ah o Pedro é o nossozinho, ó, o atirador, isso é tira, E aí, eu vim com a Lolita de chapéu, ah tá bem, é o pariu, ok, e aqui gente, é muito bom, tem que vocês perderam, dá pra ainda formar, tá bom, E é muito legal, e muito obrigado pelo nosso vídeo, até o próximo vídeo.